100 anos do nascimento, 30 anos da morte e 50 anos do lançamento de sua maior obra, O Jogo da Amarelinha. Motivos não faltam para tornar 2014 o ano do escritor argentino Julio Cortázar, considerado um dos autores mais inovadores e originais de sua época. E é sobre ele que Camila Queu fala no Toque Conexão dessa semana. Acompanhe. O Jogo da Amarelinha Acompanhe a famosa poética, Julio Florencio Cortázar, de pais argentinos, nasceu na Embaixada da Argentina em um distrito de Bruxelas, na Bélgica. Desde cedo, Cortázar tinha um forte hábito de ler, formou-se professor de letras e foi morar na França graças a uma bolsa de estudos. Na França, trabalhou durante muitos anos como tradutor da Unesco e viveria em Paris até a sua morte. Em sua visita a Cuba, em 1963, Cortázar intensifica sua atração pela política, sempre acompanhando a situação da América Latina. É também no ano de 63 que Cortázar lança uma de suas maiores obras, O Jogo da Amarelinha. Em 73, recebeu o prêmio Médicis por O Livro de Manuel, vendendo seus direitos em ajuda aos presos políticos na Argentina. Em 76, viajou clandestinamente para a Nicarágua, ano de ditadura no país, que viria a resultar na obra Nicarágua Tão Violentamente Doce, em que descreve o que viu e o que sentiu no país. Sempre doente desde a infância, Cortázar sofreu uma hemorragia gástrica em 1981. Em 83, visitou pela primeira vez a Argentina, já fora da ditadura. Com a morte de sua esposa, na mesma época, Cortázar sofreu de depressão e acabou falecendo em 84 devido à leucemia. Com toda a sua importância, Júlio Cortázar foi o criador de novelas que inauguraram uma nova forma de fazer literatura na América Latina. Sua obra, que completa 50 anos, O Jogo da Amarelinha, oferece total liberdade de ação ao leitor, que pode seguir a direção que quiser em seus 155 capítulos. Bestiário, primeiro livro de contos fantásticos do escritor, é outro destaque de sua obra. Segundo o próprio autor destacou, Bestiário apresenta uma constante que aparece em outros contos escritos por ele, o elemento onírico. Cortázar afirmava que uma parte considerável dos seus contos tinham surgido de pesadelos. A mí isso me ocorreu, e sei muito bem que era uma coisa difícil, realmente muito, muito difícil. Nas últimas décadas, a obra de Cortázar sofreu algumas reconsiderações da crítica literária. Estudiosos apontam uma possível supervalorização da qualidade dos escritos do autor. Apesar disso, os livros de Cortázar continuam figurando entre os objetos de estudo nas universidades brasileiras, uma demonstração do respeito à trajetória do escritor. Para que seus esplandecientes brincos se traduzcam de imediato em uma urgente ansiedade de possessão. Devido à coincidência das datas comemorativas, o governo argentino preparou uma intensa programação de atividades culturais neste ano, com espaços culturais e mostras de suas obras. Paris, cidade em que ele viveu seus últimos anos, também prestou sua homenagem, chamando a Argentina como convidada de honra no Salão do Livro de Paris. Homenagem mais do que merecida para um dos mais importantes autores da América Latina. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Obrigada, Camila. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. Tchau.